Olá amigos que é o seu canal que é o adiundo olhadinha nesse informativo Latam Paz está fazendo pesquisa sobre o nome dos seus produtos Gabriel Dias A Latam Aerolines Brasil está realizando uma pesquisa sobre o nome de alguns dos seus produtos Para entender a percepção dos clientes, a pesquisa enviada por e-mail para clientes selecionados Apresenta uma imagem da Premium Economy da Emirates Aerolines Realiza algumas perguntas No texto, a companhia aérea informa que as perguntas são sobre todos os que já existem Ou que poderão existir no futuro para voos nacionais e ou internacionais Os nomes sugeridos para Premium Economy foram Economy Superior Premium Select Comfort Select Premium Economy Usado pela maioria das companhias aéreas Comfort Economy E Premium Comfort A companhia aérea também mostrou uma imagem dos assentos da sua Cabine Econômica Premium Para os voos nacionais e perguntou sobre a nomenclatura Os nomes sugeridos para a Cabine Econômica Premium foram Economy Mais Comfort Mais Economy Comfort Latam Comfort E Latam Mais Também perguntaram sobre o nome para a classe econômica Dado as mesmas opções citadas acima Produtos Prêmios da Latam Nome para englobar todos os produtos prêmios Produtos Priority Latam Produto Elite Latam Produto VIP Latam Produtos Prêmios Latam Produtos Signatura Latam Em um dos campos também aparecia sobre o nome da sala VIP Com duas opções escolhidas Prêmio Londres Latam Londres Acho que fica mais bonito o Latam não Diz não é que era Latam Minha opinião Será que vamos ter alguma boa mudança no Latam? Será que vão lançar a Priority Economy Em aeroportos e fuselagem larga Ou Ed Burgundy Ou apenas irão trocar os nomes dos produtos Sem nenhum benefício real É isso aí, gente São vídeos informativos Tenho parceria com o PaxSeguro Quem quiser alguma máquina do PaxSeguro É só acessar os links que eu deixo no canal Executar sua compra Ser feliz, modernismo Smart 2 Com câmera na frente Câmera atrás Flash LED Sistema Operacional Android 4G Ata 12 de R$ 24,90 Tem 5 anos de garantia A bateria dura até 3 dias Em Standby Sem uso A minha dura tudo isso Demora que só a carregar É 4G A máquina é muito boa Que é aquela fininha Então vale a pena comprar Todas as máquinas do PaxSeguro Estão em promoção no meu link Eu deixo o link do mercado Pago com o PaxSmart Com câmera na frente Câmera atrás Flash LED Sistema Operacional Android 4G Obrigado a todo mundo Que saiu aqui no canal Obrigado a todo mundo Que vê os comerciais Porque quando você vê o comercial Ajuda o canal Quando você dá o likezinho Você ajuda o canal Você ajuda que o vídeo Seja mais distribuído Pela plataforma do YouTube E também peço a vocês que se inscrevam Embaixo do vídeo tem a palavra em branquinho Se inscreve Se inscreve Dá um joinha Que ajuda o canal Muito obrigado Um grande abraço Tchau Tchau